Quando eu escrevo artigos para aparecer em jornais e revistas, eu entrego esse artigo nas mãos de um professor de português. Ele corrige e me devolve com vários erros que eu preciso corrigir. E eu contrato esse professor para me dar aula e me explicar por que eu errei. Isso me ajuda a melhorar não só a minha expressão escrita, mas também oral. Faça isso e se você quiser saber quais são os principais erros do português falado, digita aí no Google que você vai perceber quais são. E aí você começa a se policiar para falar melhor.